Ah, e se você prefere dois reais ou um presente misterioso? Presente misterioso. Ah, sim, imaginei. Então, um presente misterioso é eu mesmo, assim. Caralho! Você gostou do presente? Caraca, que top. Não, tipo, aí a gente pode marcar, tipo, de oi em São Paulo pra gente se conhecer pessoalmente. Tipo, você ganhou um presente, eu tenho que ir aí pra me entregar pra você, não tem? Tipo, assim, o que? Como é que você sabe que a gente vai em São Paulo? Ah, é que... Não tem aquela cortina lá atrás? Tipo, que tá lá na janela. Então, não tem quando eles fabricaram lá aquele carro que usaram com Dominique Toretto lá no... Tipo, no filme de Bloodshot. Tipo, que aí a gente combinava, tipo, de se encontrar aí na rua São Benedito. O que você acha? Tipo, pessoalmente... O que? Não, não pula não, pô.